Música Nossa que ursinho bonitinho Olha ele tá jogado aqui Jogado caramba Eu tava só tirando um cochilo Seu idiota Você fala Isso não é um sonho Não Eu não falo não As palavras tá saindo dessa árvore aqui Seu cocô Agora vai embora e para de atrapalhar o sonho dos outros Que é bem feio Ai quase eu fiquei com medo de você Ah é Tá era só brincadeirinha Ah tá louco Ai eu quero mulheres Eu gosto de mulheres Que droga de lugar não tem nada Além de árvore e casa E gente estranha nariguda Olha isso Ei esqueleto Você viu alguma mulher? Tá não quer dar informação Tudo bem Mas Pra que me dá uma flechada? É parece que em cima da árvore Também não tem Nossa nem debaixo do oceano tem Me dá desisto O senhor narigudo Me vê uma pinga É qual? Você não liga Que eu falo? Não Eu sou filho de um urso com leão Ah Entendi Agora me vê uma pinga concentrada Tá bom Espera Aí está Precisa pagar não Gostei de você Opa Beleza Ah que pinga da boa Tá ficando tudo embaçado Eu acho que eu vou Opa E aí Quem é você? Bom Eu sou o dono do jogo E quero usar você Pra ser um personagem principal aqui Ah Não sei hein Acho que eu vou querer algo em tro O que? Pode falar o que quiser Você é muito famoso Eu preciso ter você aqui Eu faço o que você quiser Eu quero que você adicione mulheres E faça todas elas se apaixonarem por mim E depois por escravos pra trabalhar pra mim Aí eu não minero e não faço nada Aí complica né? Tá então você não vai usar minha imagem Complica mas sempre tem um jeitinho né Meu ursinho querido Cadê aquele tal de Herobrine Herobrine Estou aqui Ah você está aí Você está com medo? Não Quer tomar uma pinga? Opa Bora Você é a primeira pessoa que não tem medo de mim Ah eu sou um urso Meu nome é Ted Bora traz umas mulher Opa Quer ir de abel teletransportando Ah vou mandando mesmo Acho que é melhor Aí pareceu mais humano Ah é? Você acha? Então bora Bora Música 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 Legenda Adriana Zanotto